Ricardo, no nosso evento, parça, no evento solto com o cadão. Primeiramente, boa noite a todo mundo aí. É o seguinte, essa música é um pequeno da minha história, tá ligado? Eu acho que muitos possam identificar a minha história também, porque passaram igual a minha. É isso, mano, vamos cantar com vocês, vamos refletir um pouco. É isso, mano, vamos cantar com vocês. Seu pai te abomorou, também o meu fez isso. Conheci dança ou será que se adestiu? Já tem bem me matar também, nesse preço. Isso aqui eu sei mais que ninguém, eu te quero, meu menino. Humilhado diariamente, problemas com droga. Acho que foi por isso que eu agora não dou escola. Opressão de todos os lados, miséria, o pé descalço perguntando. Por seus pés, eu fiz isso comigo. Aquele desgraçado, filha da puta arrombado. Muita que ele tá rindo, eu te amo, meu filho. Talvez no tempo, já sou acostumado. Mas levanta a cabeça agora, você é maior que isso. E na escola ninguém quer ser meu amigo. Na hora do intervalo, ninguém quer brincar comigo. Pede pra Deus pra ser nós outros meninos. Não sei o que eu fiz pra querer ser isso. Mas tem vários pra criticar. Vamos pra te apoiar. Lágrimas vão rolar, mas você vai superar. Calma, sonhos, sempre peço. Calma, foco e determinação. Receita o sucesso. Quando falar que é impossível, persista. Quando ninguém mais te apoiar, persista. Quando chegar lá no lojo, lembre do seu trabalho. Quem dizia ser impossível, vai dizer foi fácil. Não confia em ninguém, não. Nunca ponte seus planos. Você nunca sabe, buscora, compara e chora. Travar em nossas letras, põe sua alma nas linhas. Depois me diz, isso deu certo, eu sei a conversa. Vem aqui. Quatro reais, irmão. Penalte da pistola. Aê. 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 O que? Aê. Aê. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vem de Deus, para o Senhor estará comigo Desde o início da minha caminhada Hoje em dia sempre estará comigo Tos faltos abrir, que eu não te esperei na casa A falsidade, levando esse corpo pro alto Vida comigo, que é verdadeiro, eu já vivo Progresso pra mim, a família vem Se você quer estar comigo, eu confio Preciso ser precadido E o final dessa história eu conheço bem É isso, mano, muito obrigado pela oportunidade Fala seu retransil de novo, que é verdadeiro, eu já vivo Vida comigo, que é verdadeiro, eu já vivo Progresso pra mim, a família vem Se você quer estar comigo, eu confio Preciso ser precadido Porque o final dessa história eu conheço bem A falsidade, a mente pode ser 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 O que é verdadeiro, que é verdadeiro, eu já vivo Progresso pra mim, que é verdadeiro, eu já vivo Sei que na toda vida tá difícil Tá complicado, há nenhum risco A falsidade, a vida ouve, eu já venho Feliz, felicidade, desafiador Todo dia tem uma caminhada Vida a unha, com a presiladeira Que eu ponho a fuga, ela tá cheia Sei que a sua rede, a sua irmã Mas agradecerá tanto o amor Lembra de tudo que eu falei Mas não me dá meu filho não fez Não me dico se vai não me gravar comigo Desde o início da minha cadeia Se quiser conhecer mais um pouquinho do trabalho Se quiser conhecer mais um pouquinho do trabalho Obrigado 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 Esse foi meu mano Aí mano Abri minha oportunidade, vou dar Certo? Esse bagulho, eu quero que venha do crime Um bagulho de oportunidade Certo? Certo, parceiro? Eu vou dar oportunidade De um moleque Que torcou uma humildade De um moleque De um moleque Que torcou uma tinta Que torcou uma tinta Para você Comunha Tempo Humildade